O esquema de escutas em Mato Grosso monitorou clandestinamente mais de 100 telefones em todo o estado. A existência de uma central de grampos comandada por policiais militares foi denunciada pelo ex-secretário de Segurança Pública e promotor de Justiça, Mauro Zaki. O Fantástico contou essa história há dois meses. Agora, nossa equipe teve acesso a novos documentos, que levantam suspeitas sobre o possível envolvimento do governador Pedro Taques, do PSDB. Em depoimento encaminhado à Procuradoria-Geral da República, o ex-secretário contou o que ouviu em 2015 do então comandante-geral da PM, Coronel Zaquio Barbosa, que as interceptações telefônicas eram feitas por determinação do governador. O ex-secretário foi questionado se levou o assunto a Pedro Taques, respondeu que sim, e que Taques demonstrou um constrangimento muito grande, sem fazer qualquer comentário, no entanto. O ex-secretário Mauro Zaki disse que não podia falar sobre o depoimento, mas reafirmou que o governador sabia da central clandestina. Fiz uma apresentação em PowerPoint mostrando todo esse esquema com o que eu tinha até então em mãos e levei isso ao conhecimento dele para que ele, em primeiro lugar, pudesse tomar as atitudes cabíveis. Zaki também protocolou a denúncia no Palácio do Governo, o que foi desmentido publicamente pelo governador. Este documento nunca entrou no Palácio. O governador disse que o protocolo que constava no sistema era referente a outro assunto. Isso é uma fraude. Não é possível dois protocolos no mesmo horário, no mesmo número. Uma auditoria encomendada por Pedro Taques comprovou que realmente houve fraude, mas que ela aconteceu na sede do governo. A auditoria mostrou que o documento encaminhado pelo ex-secretário foi sim protocolado na data informada por ele, 14 de outubro de 2015, às 10h26 da manhã. O número de protocolo é o mesmo que aparece na denúncia dos grampos. Consta no sistema que esses documentos ficaram à disposição do gabinete do governador por mais de quatro horas. No mesmo dia, às 14h56, o registro original foi cancelado. Seis minutos depois, outro assunto foi vinculado àquele mesmo número de protocolo. Havia um interesse, sim, de fazer com que aquilo que eu encaminhei desaparecesse, não tivesse qualquer prova de que eu encaminhei aquela documentação. Na relação de números grampeados, aparecem telefones de políticos, advogados, médicos, funcionários públicos e de um jornalista. Até uma ex-amante do então chefe da Casa Civil, Paulo Taques, primo do governador, foi grampeada. Para ela, Paulo queria vigiá-la por ciúmes. Ele queria saber com que eu andava, o que eu fazia, com que eu ficava. A máquina do governo que poderia estar sendo usada para prender criminosos. Estava sendo usada para grampar pessoas normais. Paulo Taques nega que tenha mandado grampear qualquer pessoa. Depois da reportagem, em maio, descobriu-se que a lista era maior, desembargador, o marido de uma juíza e até o Ministério Público tinham sido espionados. A investigação agora é para saber quando começou, se ainda existe gravação clandestina e se o governador Pedro Taques está envolvido diretamente nesse esquema criminoso. Nós precisamos saber de quem partiu a ordem. E é isso que as investigações deverão, obrigatoriamente, trazer as claras para a sociedade. Para o Procurador-Geral de Justiça, as escutas podem ter motivação política. Começou durante a campanha política de 2014. E naquele momento foram ouvidos ali o advogado, que era coordenador de uma das coligações, e também foi ouvida uma candidata a deputada estadual. Pedimos uma entrevista com o governador Pedro Taques, mas ele não quis falar com a nossa equipe e indicou um porta-voz que vai gravar aqui com a gente, no Palácio do Governo. Quem nos atendeu foi o secretário de Comunicação. Ele reconhece que houve fraude no protocolo e disse que vai investigar. Quem se beneficiou com essa fraude? Quem se beneficia com a fraude é quem fraudou. A gente não foi o governo, porque o governo tem todo o interesse em esclarecer as acusações. O secretário também negou que o governador tenha ordenado a criação de uma central clandestina de escuta. O governador já disse que não mandou, não determinou, não sabia desses supostos ilícitos. E o próprio coronel Zaqueu nega que tenha feito tal afirmação ao então secretário Maruzaki. O escândalo já levou para a cadeia o alto escalão da Casa Militar do governo. Foram presos o secretário-chefe e o secretário adjunto da Casa Militar e o ex-comandante-geral da PM, Zaqueu Barbosa. Todos negam a participação nos crimes. Enquanto a Procuradoria-Geral da República apura se o governador tem ou não envolvimento nos grampos ilegais, os PMs de confiança de Pedro Taques estão presos em quartéis da Polícia Militar, com direito a TV de tela plana, micro-ondas, geladeira e ar-condicionado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.